Bom, agora a gente dá sequência à nossa série de entrevistas com os pró-reitores da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje a gente recebe aqui no estúdio a pró-reitora Karen Cristina, da pró-reitoria de graduação. Muito obrigado pela participação, pró-reitora. Eu que agradeço pelo convite, é muito importante estar aqui com vocês e passar para a comunidade o que é a pró-reitoria de graduação. Sim, a comunidade tem interesse em saber, né? Tem, tem muito interesse. Bom, pró-reitora, para a gente começar, vamos voltar um pouquinho. 2023 foi um ano positivo, os outros pró-reitores que estiveram aqui falaram bem desse ano de 2023. E para a pós-graduação, né? Para a graduação. Sim. Como que foi? Um balanço. Foi positivo? Bom, 2023 para nós da Universidade Federal de Uberlândia foi um ano muito positivo, um ano importante. Por quê? Porque nós buscamos cada vez mais chegar num processo de adequar o que eu diria, entre aspas, né? A normalidade do período pós-pandemia. Por quê? Porque no dia 18 de março de 2020, nós paralisamos todas as nossas atividades. Isso foi um momento muito difícil, principalmente para a graduação, porque nós temos duas formas de ensino. Nós temos o ensino presencial e o ensino no formato à distância, que nós chamamos aí de editing, né? Então, foi um momento, naquele momento da pandemia, em que nós não tínhamos vacina, nós não tínhamos como nos encontrar, nós tivemos que nos reinventar. Foi aonde que nós ofertamos aí, durante um determinado período, o que chamamos de ensino remoto. E 2023, o balanço que a gente faz foi um ano, um ano que eu diria, muito caliente, né? Muito, de muita energia, muita força. Os nossos números também começaram a voltar à normalidade. Por exemplo, no nosso vestibular do ano passado, nós tivemos mais de 24 mil inscrições, sendo que, no período da pandemia, chegamos a ter aí uma queda, né? 18 mil, 19 mil inscrições. A gente pode dizer, então, que 2023 foi um ano que as coisas estavam voltando ao normal. De retomada. De retomada. Só que a retomada de um processo de gravidade mundial. Um processo que perdemos muitas pessoas, né? E essa retomada não é uma retomada a curto prazo. Eu diria que uma retomada que nós estamos lutando no médio prazo. E, logicamente, tomara que tudo passe e que a gente venha almejar rumos e rumos muito importantes para nós no futuro. Com certeza. Pró-reitora, a gente aproveitou, fomos às ruas, nos campos daqui da UFA, fizemos algumas perguntas aos alunos. Os estudantes fizeram perguntas para você e a gente vai colocar uma agora na tela, tá bom? Ah, ótimo. Olá, eu sou a Constância, estudante de engenharia ambiental e sanitária aqui na UFA e eu gostaria de saber melhor como funciona o conselho de graduação. Conselho de graduação, como funciona? Excelente pergunta, Júnior. Muito importante que toda a nossa comunidade, além da parte acadêmica, ela tenha conhecimento também do funcionamento administrativo. A UFA, nós funcionamos as nossas decisões através de conselhos superiores. E, especificamente, com relação às questões voltadas à graduação e não somente à graduação, como processos seletivos e vários outros programas que nós temos na pró-reitoria de graduação, como PET, que, inclusive, tivemos uma divulgação anterior, estágios, monitorias e assim por diante, as nossas resoluções, as nossas decisões se dão no conselho de graduação. Como ele funciona? Nosso presidente é o nosso reitor, na ausência do nosso reitor, nós temos a presidência, ela é passada ao nosso vice-reitor e, na ausência dos dois, eu, né, assumo aí regimentalmente a presidência do conselho. O conselho de graduação é um conselho grande. Por quê? Porque nós temos 97 cursos de graduação no formato presencial e nós temos, aproximadamente, hoje, ao redor de 10 a 12 projetos de cursos de graduação no formato EAD. Então, nosso conselho de graduação é formado pelo nosso reitor, pelo nosso vice-reitor, por mim, né, pelos nossos coordenadores, pelos nossos representantes técnicos administrativos e também pela nossa representação dissente. Ou seja, uma equipe grande, né, que compõe a graduação. É, é o segundo maior conselho da Universidade Federal de Berlândia. O maior é o nosso conselho universitário e o segundo, devido à composição do nosso número de cursos, do nosso número de estudantes, é o conselho de graduação. Ok. Temos mais uma pergunta, diretor? Meu nome é Guilherme, eu faço parte do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e a minha pergunta é sobre as diretorias da pró-reitoria. Eu gostaria de saber a respeito delas e como elas me impactam como aluna. Olá, Guilherme. Nossa, uma pergunta, assim, muito importante. Por quê? Porque o estudante, ele chega na nossa casa, que passa a ser a casa dele, e é uma estrutura enorme. Diariamente, nós temos aqui aproximadamente 40 mil pessoas, exceto as pessoas que a gente recebe no nosso hospital universitário. Então, vamos lá. Quais são as diretorias que compõem a pró-reitoria de graduação? Nós começamos com a diretoria de processos seletivos, que vocês conhecem muito bem, né? Para entrar aqui na Universidade Federal de Berlândia, a gente passa por determinados processos seletivos. Então, a DIRPS é uma das diretorias da pró-reitoria de graduação, que compõe todos os processos seletivos, não só da graduação, tá? Então, isso é muito importante ressaltar para que as pessoas conheçam, né? Nós somos responsáveis pela realização do nosso vestibular, nós somos responsáveis pelos processos seletivos da nossa escola técnica, nós somos responsáveis pelos processos seletivos do nosso EAD, somos responsáveis também já por vários processos seletivos da nossa pós-graduação, como também lá na diretoria de processos seletivos que está dentro da pró-reitoria de graduação, cuja diretora é a professora Maura, né? Nós fazemos também todos os processos seletivos de contratação de pessoal, tanto técnicos administrativos como docentes. Ou seja, eu resumiria essa diretoria como um centro de seleção. Ela é a porta de entrada, de entrada tanto para os nossos estudantes, como os nossos docentes, professores, professoras, como também os nossos técnicos administrativos. Uma segunda diretoria que nós temos, que ela também, ela é longitudinal em toda a Universidade Federal de Berlândia, é a diretoria de registro e controle acadêmico. Ou seja, dentro da pró-reitoria de graduação, nós registramos e controlamos a vida acadêmica de todos os nossos estudantes. Ou seja, nós temos estudantes de 4 anos de idade até o pós-doutoramento. Especificamente, os nossos estudantes da nossa escola de aplicação, todo esse registro e controle acadêmico é feito na Ezeba. Exceto os nossos estudantes da Ezeba, que somam aproximadamente 850 estudantes, os demais da graduação, vamos falar um número aí, aproximado de 25 mil estudantes, da nossa escola técnica, aproximadamente 800 estudantes, e da nossa pós-graduação, aproximadamente 5 mil a 6 mil estudantes, todo o processamento é feito dentro da pró-reitoria de graduação. Então, nós processamos todo o controle acadêmico, ou seja, matrícula, rematrícula, cancelamento de matrícula, afastamento, atestados. Nós processamos também as formaturas, tudo dentro da diretoria de controle e processo acadêmico, que é a DRAC, cuja diretora é a nossa técnica Juliana. E, por fim, eu estou falando muito rapidamente... Um resumão, né? É um resumão, porque é uma pró-reitoria muito grande, né? Tem muita coisa. É muita coisa. Nós temos a pró-reitoria de graduação, ela tem mais de 40 divisões. E, além da diretoria, tem a pró-reitoria, as assessorias, as divisões, e cada divisão tem os seus diretores, os seus coordenadores e assim por diante. Bom, então, além da DIRPS, a Diretoria de Processos Seletivos, além da Diretoria de Controle e Registro Acadêmico, nós temos a Diretoria de Ensino. O que é a Diretoria de Ensino? É a responsável por todos os projetos pedagógicos da nossa instituição, né? Relacionados à graduação. É um dos pilares da Diretoria de Ensino. O que é um projeto pedagógico? É os cursos que vocês fazem, né? Como eu disse anteriormente, nós temos aí, no formato presencial, 97 cursos. Nos nossos campi, que nós temos sete campi, né? Nós temos aqui Uberlândia, Santa Mônica, o Campus Glória, o Campus Educação Física e o Campus Moarama. Então, nós temos quatro localidades que ofertamos os nossos cursos. Temos o Pontal, né? Que é Ituiutaba. Temos Monte Carmelo e temos Patos de Minas. Então, a Diretoria de Ensino, ela é responsável pelo estabelecimento dos projetos pedagógicos, além da responsabilidade dos programas que nós temos com os nossos estudantes. Como nós falamos anteriormente, é lá na Diretoria de Ensino que nós registramos, acompanhamos mais de 20 mil estagiários, né? Então, nós temos cursos com estágios obrigatórios, com estágios não obrigatórios. Nós temos bolsas de monitoria, bolsas para os PETs, né? Bolsas de programas de graduação e uma imensidão, né? Que se dá na Diretoria de Ensino. E, Pró-Reitora, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, para quem quiser saber mais detalhes, tem algum site ou até aí mesmo, na própria Pró-Reitoria, né? De graduação, o que deve fazer? Bom, nós temos o site da Pró-Reitoria, é um canal aberto, à disposição de vocês, prograde.ufo.br. E lá no site da nossa Pró-Reitoria, nós temos essa descrição de todas as demais divisões. E, por favor, os nossos estudantes, nós emitimos um material muito importante para esse início de semestre, que é o nosso Guia do Calouro, tá? No Guia do Calouro, nós temos as indicações iniciais. Às vezes, vocês fazem um curso aqui no Santa Mônica, nós já tivemos notícia de estudante alugar um apartamento no Moarama, né? E isso é um fato interessante. Por quê? Porque nós recebemos, Júnior, estudantes, nós fizemos a conta agora, né? Nessa última entrada, de 1.344 localidades diferentes. Ou seja, 1.344 cidades, além de Uberlândia, estudam conosco na Universidade Federal de Uberlândia. Isso é muito bom, né, Pró-Reitora? Muito bom, muito bom. Bom, a gente agradece a sua participação. Então, repetindo, tivemos aqui no estúdio a Pró-Reitora de Graduação, Karen Cristina de Souza. Muito obrigado pela participação, Pró-Reitora. Estou à disposição. Volte mais vezes. Boa noite, viu? Boa noite.